Legenda por Sônia Ruberti O que é isso? Tomem a minha pheanwaya Na phean tem tua boba Na te dar o meu Dizem a honra lhe chile Dizem a minha pheanlhe Dizem a minha pheanlhe Dizem a lorca jimie Nia amada a rai Na pô na phean chapuí jimie Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Amém. 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 E aí Amém. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.